e a baironi mobile confecções personalizadas e alfaiataria mudou-se do bairro do bairro de pedra redonda ela estava no bairro do prado agora veio para a rua da cachoeira próximo à associação pode aí você pode fazer suas encomendas confecções a inauguração será essa semana e vamos ver se pode fazer com você suas encomendas aqui personalizadas pelo telefone pela internet e pode ir pessoalmente aqui na rua da cachoeira com você pode ver o da cachoeira o número 12 número 11 você pode perceber então é isso já pode fazer suas encomendas ok é se inscreva em nosso canal youtube jodairão carro cavalo canta e compartilhe esse vídeo se você está interessado em fazer roupas confecções fardamentos tudo é só você entrar em contato ok e se você gostou desse vídeo clique no joinha se inscreva no nosso canal no youtube jodairão cavalo canta e compartilhe esse vídeo ok abraço a todos e todas